Salve Tropinha, mais um vídeo insano aqui 1x1 entre os membros da guilda, o membro GB6 Brabox e o membro Bop Ladrão Então eles vão fazer 1x1 valendo uma conta da outra Um vai apostar conta da outra também Quem ganhar, já sabe hein Vai ganhar conta do outro Então bora ver se x1 é insano, pivete Esse vai ser 1x1 Esse vai ser 1x1 ó Insano hein Não sei, não sei, não sei Esse ia ser 1x1 ó Vai arregaçar tudo cara Vamos observar o Mop Ladrão na tela Essa é a munição infinita Brabox, os dois de pistola Valendo ó 1x1 1x1 GB6 Brabox e o Bop Ladrão É as 2x2 É as 2x2 Tá fraca O Bop Ladrão tá Tá dando essa cabeça de levante Escorreta Vai ter que subir Aí O Bop Ladrão Olha só O Bop Ladrão Mas aí Não tem Eita O Bop Ladrão O Bop Ladrão Chuva de erração de tiro Quem matar Vem acertar o tiro E Brabox leva a primeira partida Chuva de erros de tiro Ihhh Para que bora Você vai ver o Nathodimas Ó Bop Ladrão Bop Ladrão Hummm Olha, tomou só Toma, apelão, brabote apelão, não, tava olhando Dimas, eu já tinha olhado o PC e o PC, toma, toma uma, e pelo jeito eles fizeram um acordo, só vale pistola, pistola divertido Aí é pica, aí é pica Bora ver, bora ver, dois a zero já tá pro brabote Hum, brabote apelão Bota que ladrão já vistou o dinheiro, hum, e pá Cantou errado aí Hum, se um filho desse pega Hum, pobre coitado A caixadinha no lugar de Beboa Assim eu provo Aham Demora o próximo, uma porra, tá Eu já não me sapa, não me sapa, não me sapa Ô Dimas é o que menos sabe, não, tá? Ô Dimas vai, é a iso, ô Dimas era a iso, vai sem gel mesmo Dimas com tanta gel, Dimas era a iso, desceu na mira Já tirou um 67 da capa, movimentação insana Brabox nem viu a movimentação do Dimas Tá, o Dimas tá se movimentando muito bem Puxou mais um 30, mais um 50, deu uma vez aqui no... Ô, Brabox, um capa insano Na descrição Quero fazer parceria com nós, chame nós no Insta Aí embaixo, tá na descrição Aperta em cima do link Que tá aí no Instagram E fala, e fala E vai lá, e vai lá e segue nós no Insta, beleza? Ajuda nós pra abater mil seguidores no Insta também, valeu? E rumo a 1k no YouTube também Um beijão pra cês, um beijão na sua rodela Chuva de gado Chuva de bait, chuva de pão Atiramento Chuva de capa Dupe, Brabox Brabox tá jogando demais essa partida Será que dá um 5 a 0? Será que dá um 5 a 0? E tenta ir solto Aí o Dimas Vamos pegar mais um Brabox Tá com estoura na gel Mas a gel é infinita Muita credito disso Pra gel seja o infinito Ó, Brabox Ó, Brabox já deu ar Deu ar e já tá ruchando o Brabox Tá por reto De maneira do show, Brabox nem viu Olha o gatiladrão Nossa senhora que coisa feia A dor Chuva de vesgos Chuva de vesgos Pedimos ta vesgos Euch, dois peitão Chuva de peitos Chuva de mamilo Dois peitão 4 a 0 pra contra Isto tá chegando muito Brabox joga demais 4 a 0 para o Brabacos Brabacos já avistou o golpe ladrão também já olha o brabacos olha o brabacos é agora tropa o brabacos já viu o ladrão o brabacos já atacou mais eu na cara 18,90 mais 37 tomou muito dano olha a chuva de peito 5 a 0 o brabacos tá levando é melhor se ganhar agora já era não tem pra ninguém Dimas nem Clicor tá isso não tem pra ninguém não tem pra ninguém hummm, o grande ladrão hoje tá vivo, tá acertando um tiro, diabo que é isso, que é isso, que é isso, mandou dancinha e ainda saiu com a vitória então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado no 1x1, brabo que levou a melhor, brabo que levou a conta do bop pela...